Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o café cappuccino em casa, tá? E eu vou mostrar para vocês quais são os ingredientes que a gente vai usar. A gente vai usar café solúvel, uma xícara de leite em pó, três colheres do ar chocolatado, a gente vai usar também açúcar, meia xícara de açúcar, uma colher de canela e para quem quiser colocar também o bicarbonato também é uma opção, mas a gente não vai colocar. E eu vou começar agora o passo a passo. Em todo o processo a gente vai peneirar todos os ingredientes, então a gente vai começar pelo café, são três colheres de café solúvel. Agora vamos despejar uma xícara de leite em pó, também na peneira, depois a gente peneira tudo junto. E agora vamos colocar quatro colheres de chocolate em pó. Façam quatro colheres de açúcar. E agora para finalizar, uma colher de canela. Também passado da peneira e depois é só a gente misturar. Olha a quantidade que rendeu. A gente vai pôr em um vidro só para vocês terem noção da quantidade. Pessoal, e esse foi o resultado do nosso café. Olha o tanto que rendeu. Eu não sei dizer para vocês quanto que é a quantidade desse pote aqui, mas rendeu bastante. Agora é só ferver o águazinho, colocar na xícara e tá pronto.